Uma pergunta muito comum que nós artistas iniciantes fazemos é Como faço para ter meu estilo? E já vi muita resposta que se resume em Vai aprender a desenhar primeiro? E apesar de concordar que a gente não devia estar preocupado com isso e sim em desenhar Na verdade eu acho que a gente está fazendo a pergunta errada Imagina ficar tão obcecado em ter um estilo de desenho E sair escolhendo uma forma específica de desenhar, personalizar, finalizar Escolher um material específico para poder se especializar E daqui a 3, 6 meses perceber que não gosta mais de desenhar dessa forma e não quer mais ter esse estilo Por isso que ao invés de querer correr atrás de ter um estilo Nós artistas precisamos entender a nossa identidade Porque a nossa identidade vai estar presente na nossa arte e dependente do nosso estilo Alguns exemplos disso são essas artes da Nanati, Luloka, Piccolo e Lois Esses desenhos continuam a ter a cara desses artistas Mesmo que eles estejam com estilos tão diferentes E aí muitas vezes no desespero de ter um estilo Nós caímos no erro de achar que copiar o estilo de outros artistas É o melhor atalho para ter um A Nanati é um bom exemplo disso porque hoje em dia nas redes sociais você percebe muita gente tentando simular o estilo dela O problema disso é que se você faz um desenho no estilo da Nanati É dela que as pessoas vão lembrar ou ver a sua arte e não de você É por isso que é importante para o artista, iniciante ou não, manter esse exercício de se entender Buscar a sua própria essência que vai muito além do jeito de desenhar A técnica é uma ferramenta Como você enxerga o mundo é que vai definir como você vai representá-lo Alguns artistas prestam mais atenção à natureza Outros são mais fascinados pelas pessoas Alguns preferem os animais e objetos Outros flores e até mesmo palavras Alguns artistas focam em detalhes Para outros a luz é mais importante e como ela nos afeta Alguns pintam as possibilidades do futuro Outros são inspirados no passado E alguns criam o próprio mundo Pintamos nós mesmos Nossas vivências O que gostamos O que sentimos O que sonhamos E o que pensamos E até mesmo aquilo que só faz sentido dentro da nossa cabeça Eu queria propor aqui um exercício Da gente ao invés de se perguntar qual o estilo ter Se perguntar Quem sou eu? Quais são as coisas que me interessam? O que eu gosto de falar sobre Consumir, assistir, observar Quais lembranças são importantes para mim? O que é importante para mim? O que me motiva O que me influencia Como que eu me identifico no trabalho de outros artistas? Quem sou eu? Eu sou o que vivi O que aprendi A minha aparência A minha raça A minha classe Eu sou o que eu gosto E também o que eu não gosto Eu sou as minhas escolhas Eu sou as minhas experiências A minha arte Ela é única Não é por causa de um brush Mas é porque eu crio a partir da minha própria perspectiva Eu ainda não tenho um traço específico Ou um jeito certo de desenhar tal coisa Mas a minha arte E as minhas tirinhas Carregam a minha identidade A minha sensibilidade Os assuntos que eu abordo A minha linguagem Tudo isso reflete em quem eu sou E as pessoas me reconhecem na minha arte E se identificam nelas Independente da forma como eu desenho Mesmo quando a perspectiva está meio torta Ou quando a anatomia está errada Essa é a minha voz E enquanto isso Eu vou continuar experimentando Estudando Evoluindo Daqui a um tempo Eu posso estar falando de outros assuntos Não sentindo mais necessidade De falar sobre as minhas crises Ter outros interesses E outros artistas como referência Vou ter muito mais vida E experiência Para somar esse amontoado de coisas Que me fazem ser quem eu sou E está tudo bem É por isso que um artista está sempre evoluindo Metido em novos projetos Buscando novas formas de se expressar E experimentando novos estilos Essa é uma reflexão para se ter de tempos em tempos E a gente ganha muito mais Em se preocupar em tomar consciência de si mesmo Do que em ter um estilo Nossa caminhada artística é muito longa Mas se você tiver clareza de quem você é Da sua identidade Você será um artista muito mais realizado e completo Independente de onde você está na estrada Eu acho que eu já falei demais Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você Compartilhe aqui as suas considerações comigo Nos comentários Mantenha suas intenções em mente Continue criando E até a próxima E até a próxima E até a próxima Tchau E até a próxima